Vamos ativar a nossa mente para o modo alegria, saúde, riqueza, abundância e prosperidade. Sente-se de forma confortável, feche seus olhos, respire profundamente, bem profundo, isso, segura e agora solta pela boca, lentamente, respira novamente e enche os pulmões, isso, segura e agora solta novamente pela boca, observando apenas o ar entrando, o ar saindo, relaxa os ombros, relaxa o pescoço, respire novamente bem profundo, isso, solta pela boca, concentrando a sua atenção apenas na respiração, isso, agora eu quero que você coloque a sua atenção na respiração e eleve a sua mente a Deus, ao Pai, neste momento. Pai, nós te rendemos graça nesta manhã, porque o Senhor é bom o tempo todo e o Senhor sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia e pela tua paciência para conosco. E nesta manhã nós queremos te agradecer por mais este dia que é um presente teu para nós, e nós já colocamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, nós já colocamos, Pai, nesta manhã, tudo o que temos diante da tua presença. E nós te pedimos, Pai, no dia de hoje, Pai, queira nos cobrir com o teu sangue, Pai, queira nos guardar, Pai, debaixo das tuas asas, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele, Ele lhe deu o direito de ser rico. O que significa que você, você está aqui para ter uma vida plena em todos os sentidos da tua vida, uma vida rica e abundante. Você está aqui nesta terra para levar uma vida feliz, uma vida alegre, com saúde, uma vida abundante. E você deveria começar a compreender que o tesouro, toda a riqueza, ela está dentro de você, no teu subconsciente. tudo o que você precisa, dinheiro, amigo, saúde, uma casa bela, boas companhias e todas as bênçãos, já está dentro de você. Você não está vendo, porque está cheio de lixo que você trouxe do teu passado. E a palavra de Deus fala assim, que se podes crer, tudo é possível ao que crer. Marcos 9, 23. Então, acreditar em tudo isso que eu estou dizendo, é aceitar algo como verdadeiro. Então, crenças é o que você acredita como verdade. Quando você analisa a palavra, vê o que significa estar vivo. Isso significa tornar vivas as verdades de Deus dentro de você, sentindo a sua realidade em seu coração. Significa também que você deve sentir a verdade que você está afirmando em seu coração. Que tudo aquilo que você crer é possível, que está escrito na palavra. E você é realmente rico, saudável, é realmente feliz. Quando você toma essa consciência dessa presença, da presença de Deus, do poder dele, que já existe dentro de você. Deus fez você a imagem dele e semelhança, para que ele pudesse habitar dentro de você. Para operar em você o milagre e, através de você, operar em outras pessoas. Você também é rico quando você começa a compreender todo o processo criativo da sua mente, que diz que o que você gravar no teu subconsciente, será projetado na tela e no espaço como forma e função de experiências aqui, vivida por você. Não saia deste vídeo sem se inscrever no meu canal, deixar seu like, e deixar também o seu comentário. O YouTube envia este vídeo para mais pessoas. Este é um áudio poderoso para você mudar, virar a chave do modo pobreza e tristeza para o modo abundância, riqueza e prosperidade. Nós temos o grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição desse vídeo, onde temos um curso gratuito de autoterapia. Clica no botão no link da descrição e venha fazer parte também da nossa comunidade aqui no WhatsApp. Diz com conteúdos e exercícios diários. E você pode estar fazendo parte também desse grupo. Um beijo e um abraço da professora Iraís Souza.